Deixa eu te pagar por um, não se vai no chão. Pô, dá-te anotar a tua variante. Dá, bem, essa nem... Basta, é que a Amadouça é legal. A Amadouça é legal. E bom, vai, eu não quero já faz parte. Mãe feita. Já faz parte. Obrigado. Para, para, para.